Você é azul, você é bico, você é azul. Fala direita, ele vai ver você. Hum? Fala direitinho que ele vai te ver. Eu vou ser azul, eu vou comprar roupa, Brasil, vovó. Que nome dele mesmo? Avanete? Avanete. Avanete a dança bem. Vovô também. Fala que você está com saudade. Eu estou com saudade. Pergunta se você está com saudade de você. Você está com saudade de mim? Fala que eu te amo. Tchau, te amo. Fala devagar, fala devagar. Te amo, te amo. Beijo. Tchau, tchau. Eu vou desgraçar. Avanou o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.